Mano, eu vou ganhar esse jogo, prometo. Se eu ganhar esse jogo, eu vou jantar na churrascaria hoje. Opa, pera aí que eu vou pegar daqui, galera. Vamos lá. Mano, vamos pra cá. Você quer ganhar esse Callie? Eu não sei o que ele tá. Ah, perdi visão! Eu morde! Nossa, eu me fodi nessa troca. Pelo lado do 2, só corre. Só corre, corre, Berg! Nossa troca tem que ser assim, a gente entra, dá um dano e volta. Oh, teleporte! Teleporte, teleporte! Pra cima, pra cima. Gasta a flash, gasta. Pode gastar. Eu tenho o dash. Mas... Depô total. Vou dar recalca a vida que ela tava. Nossa, eu amo esse caso aí. Amor, atrás. Ela tem ult, cuidado. Ela sai sai ult dela! Ela ainda tá aqui. Pende ela. Pende ela. Não, amo você. Tinha cura mais É amor, vamos pra cima, bufa Ele tá aqui Faltou Claro, eu podia ter... Não, eu não podia Põe pra mim Põe pra mim Põe Nicole, cai esse mesmo Nossa, a gente já vai entrar pegando o fio Põe 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 Tinha malade aqui, importante a gente ter visão Põe 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 Fala que eu não joguei muito, mentiu Fala que eu não joguei muito, mentiu TP, TP Subindo, mais rápido que eu posso Catarina está morta, Catarina está morta Linda Catarina, Catarina Linda é isso Tetrakiu Não acredito Não acredito Não acredito Que eu ganhei uma partida Caraca, moleque Fala que eu ganhei uma partida Fala que eu ganhei uma partida Perra que eu ganhei mais rápido que eu ganhei um e que eu ganhei uma partida